O menino de 7 anos de castelo que foi internado às pressas após ingerir uma vitamina industrializada ainda não tem previsão de alta. O menino Alisson Osório Amâncio de 7 anos de castelo que foi internado em estado grave após ingerir uma vitamina industrializada passa bem. O resultado do exame do produto para saber o que fez mal para a criança deve ficar pronto em breve. Segundo o Hospital Infantil, o Alisson está internado na enfermaria clínica e apresenta melhoras das lesões na boca. Permanece em uso de antibióticos e ainda não tem previsão de alta.